Os países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão reunidos aqui em Brasília para discutir a cooperação em áreas sociais, como mortalidade materna, AIDS e mercado de trabalho. Hoje foi apresentada uma agenda sobre população e desenvolvimento para os próximos anos. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes. Carandina, boa noite. Olá, Aline, muito boa noite a você e a todos. Na agenda de propostas divulgada hoje, os países do BRICS, Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil se propõem, por exemplo, a garantir aos jovens saúde mental e física, oportunidades em um ambiente saudável e livre de violência. O documento afirma ainda que os cinco países vão assegurar a participação dos jovens na formulação de políticas públicas. As discussões que vêm ocorrendo desde terça-feira aqui no Ministério de Relações Exteriores têm o objetivo de promover a troca de experiências entre os cinco países do grupo. E, de acordo com o representante brasileiro nessas discussões, o Brasil pode se beneficiar, pode aproveitar experiências iniciativas dos outros BRICS e também pode compartilhar experiências bem-sucedidas daqui. Em uma área que eu acho que é muito importante, por exemplo, na cooperação Brasil-África do Sul, seria na área da prevenção e do tratamento da AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis. certamente o Brasil tem programas reconhecidos internacionalmente como de grande qualidade. Em outras áreas, por exemplo, como na mortalidade materna, a gente tem muito mais para aprender do que para ensinar. As discussões sobre questões populacionais continuam aqui no Ministério de Relações Exteriores até amanhã. Aline. Muito obrigada, Ricardo Carandina, pelas informações ao vivo.